Olá pessoal, eu aqui de volta, vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador, estou aqui na cidade de Palminim, na saída de Palminim E aqui no Vila São José, caminho que nos leva ao sítio São Vicente, olha que beleza É o pessoal conosco aqui, o motorista aí, Matheus, a Sofia, a Laurinha e a Gata Valentina, só alegria E vamos nós, Ceará, terra querida, terra do sol, vamos nós, que lugar, que bacana, que beleza Eu amo muito esse lugar, gente E vamos embora, vamos embora, só alegria Sítio novo, estrada que nos leva ao sítio São Vicente Pisa fundo, Matheus, e vamos lá, só alegria Eita, carro valente É nóis, vamos que vamos Valeu, só alegria Olá pessoal, estamos aqui no sítio São Vicente Apassei, estou com a família, estou adorando esse lugar Poxa vida, viu Deus mais uma vez, pela sua maravilha e sua misericórdia Realizou meus sonhos, estou aqui novamente Na terra do meu pai, que benção, que alegria Ô Tia Maria, beleza Tia Maria Eita, aqui, aqui está bom demais, Tia Maria está chegando ali A casa ficou bacana, gente O inverno está maravilhoso, é uma paisagem verde Uma manta verde, é coisa maravilha E dessa vez eu vim com minha família Que maravilha, uma família aqui Que benção O Ceará aqui é um sol, gente É um sol de 40 graus, é bom demais É maravilhoso Ô família, que só alegria Tá aqui a Laurinda, a Sofia O Matheus e a Agatha Valentina Só alegria, gente Que maravilha é nóis Alguém nos come de domingo aí Uma vida Uma vida Olha só Meu Deus do céu Me mata na hora, hein Pra comer aqui Oi, Valentina Que bacana, Valentina Tá gostoso aí, Valentina Oi, mãe Oi Oi, Valentina Vai se ele virar pra me pegar os papéis Tá cedo, hein Valentina Eita, Valentina Esse último almoço Teve até direito a banho Né, mãe? É, é vissinha ali É isso Vissinha, vissinha do barrigo Ó Tá bom Vai melhorar, né, Fia? É, tá tudo de boa, viu? Beijo Tchau Dá tchau, Valentina Manda um beijo 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 Vai chegar a minha hora Vai chegar a minha hora Eu abedito Manda um beijo 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 Obrigado.